Sinto-me Belo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual é o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Na querença é mostrar, papo é verdadeiro